O vestido O vestido O vestido é elegante O vestido é elegante A bicicleta A bicicleta A bicicleta é rápida A bicicleta é rápida O jornal O jornal O jornal é interessante O jornal é interessante O sapato O sapato O sapato é confortável O sapato é confortável A caneta A caneta A caneta é de tinta preta A caneta é de tinta preta O relógio O relógio O relógio está na hora O relógio está na hora O parque O parque O parque é tranquilo O parque é tranquilo A praia A praia A praia é ensolarada A praia é ensolarada O pássaro O pássaro A ave é pequena A ave é pequena A ave é pequena Sorriso Sorriso O sorriso O sorriso é caloroso O sorriso é caloroso O mapa O mapa O mapa é detalhado O brinquedo O brinquedo O brinquedo O brinquedo está quebrado O brinquedo está quebrado Escova de dente Escova de dente A escova de dentes está gasta A escova de dentes está gasta Abeto Abeto A árvore está decorada A árvore está decorada A flor A flor A flor A flor é perfumada A flor é perfumada A parede A parede A parede A parede é branca A parede é branca O relógio O relógio O relógio O relógio é preciso O relógio é preciso O relógio é preciso O fogo está quente. A bola. A bola. A bola é redonda. A bola é redonda. A faca. A faca. A faca é afiada. A faca é afiada. O prato. O prato. A placa está suja. A placa está suja. O kit. O kit. O conjunto está completo. O conjunto está completo. O espelho. O espelho. O espelho está limpo. O espelho está limpo. O cinto. O cinto. O cinto. O cinto é muito grande. O cinto é muito grande. A blusa. A blusa. A blusa. A blusa é de bolinhas. O ... a blusa é de bolinhas. O brato é de bolinhas. Obrigado.